Se você está procurando um notebook para jogar, trabalhar, editar seus vídeos e fazer live, hoje eu venho trazer para vocês um dos melhores notebooks de 2023, o novo Dell G15 5520, equipado com processador Core i7. Então, bora para o vídeo! Bom, se você é novo aqui no canal, não se esquece de trocar aquele like para a gente, se inscreve no nosso canal e também deixa um comentário o que você achou desse notebook da Dell incrível o G15. E também não esqueça de se inscrever no nosso grupo de ofertas do Telegram. Lá a gente posta sempre as melhores ofertas com os melhores preços e o link está aqui na descrição. Bom pessoal, vamos conhecer um pouquinho sobre a estrutura desse nosso notebook G15 da Dell. Se liga aqui sobre a construção, ele tem um acabamento meio acinzentado, com uns detalhes aqui, umas ranhuras na parte de cima. O loginho da Dell aqui é bem bonito, mas deixa umas marcas de mão aqui, o que incomoda algumas pessoas na hora de usar. Bom, e conhecendo um pouquinho da parte de dentro do nosso notebook aqui da Dell, se liga, olha que lindo a construção dele aqui. Tem umas telinhas aqui, que dão uns detalhes para a entrada de ar, mas não tem muita... não influencia muito na ventilação dele. Não sai vento por aqui, tá? E você tem também aqui um touchpad até que grande, tá? Um tamanho legal aqui de touchpad. Um diferencial desse notebook aqui é que ele já conta com o ABNT2, o tecladinho já tem o cedilha, o que é um diferencial para essa linha aqui de notebook da Dell. E também, ele já conta com esse loginho G, que significa um boost, um upgradezinho aí, quando você vai jogar com ele, e você pode ativar essa função através do FN e apertar a tecla F9. Então, você tem aí uma melhoria nele para dar de desempenho no seu processador, ele ativa um boostzinho aí. Tem hora que serve para jogar, tem hora que não, mas a gente vai ver isso aí mais para frente. Bom, pessoal, um outro diferencial dessa versão de notebook da Dell do G15, em relação à sua versão anterior, é o tecladinho retroiluminado com RGB. E o legal é que dá com você comandar ele aqui, pelo próprio software da Alienware, que é muito bacana. Você clica aqui no software da Alienware, vai demorar um pouquinho para carregar, carregou aqui, você vem aqui em FX, e vai abrir aqui, editar o tema. Você vem aqui, escolhe todas as teclas, você pode escolher esquerda, esquerda central, direita, tudo que você quer personalizar. Vou clicar em todas as teclas aqui, e escolho o meu tipo de efeito que eu vou usar. Tem o pulse, o color, o breaking, tem também o spectrum, que é aquele que vai passando assim, como se fossem umas ondas. E aqui também você tem a duração, pode ser baixa, média, e pode ser também de alta duração. Eu vou guardar meu tema aqui, e ele já vai estar funcionando, e vou mostrar para vocês como que fica a iluminação desse tecladinho aqui RGB G15 da Dell. Bom, e outro diferencial desse notebook aqui da Dell, é a sua tela com 100% sRGB, que traz muito mais qualidade de vídeo para vocês. E olha isso, eu vou mexer aqui também, você vai ver que a qualidade praticamente não perde definição. Olha isso, eu estou mexendo aqui o ângulo de visão, você praticamente continua com a mesma definição, o que é muito legal. Olha a qualidade de tela desse notebook. É simplesmente incrível. Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre conexões desse nosso notebook, do lado direito ele conta aqui, com duas portinhas USB 3.2, a saída de ar do nosso air cooler aqui, para a refrigeração do nosso notebook, e também o login aqui com o G, que é aquele que dá o boostzinho no notebook também. E do outro lado do nosso notebook, do lado esquerdo, deixa eu mostrar para vocês aqui também, olha isso, a gente tem um adaptador de rede aqui, que é uma entrada para a rede gigabit, até 1000 megabytes por segundo, entrada de áudio P3, e o sinalizador de bateria no cantinho direito. Do outro lado, a gente também tem a nossa refrigeração do nosso air cooler aqui. E indo para a parte de trás do nosso notebook, olha isso, aqui a gente tem a entrada de alimentação da fonte, uma entrada HDMI para você ligar um monitor, mais uma entrada 3.2 USB, e uma Type-C aqui, para você ligar mais um monitor no seu notebook. E do mesmo jeito que a gente falou das entradas e saídas de ar, mais duas saídas aqui de refrigeração, para o nosso notebook G15. Bom, e agora vamos dar uma olhadinha na nossa configuração aqui do G15, desse modelinho com o Core i7, e olha isso, rapaziada, deixa eu abrir para vocês aqui, a nossa CPU, então ele está equipado com uma CPU Core i7, de 12ª geração, 12700H, que é a versãozinha para notebook, de memória, vamos lá, 16 GB de RAM, trabalhando a 4800MHz, dois pentes de 8, e essas memórias são da Linux, então são duas memórias já DDR5, beleza? De disco, a gente tem um NVMe aqui, de 512, da Data Brabo, rapaziada, esse NVMe aqui, trabalha praticamente a 5000MB por segundo de leitura, e 4000 de escrita, ou seja, ele é muito rápido, e já é um NVMe de 4ª geração, ou seja, só tem coisa top nesse notebook aqui. Vamos falar de Wi-Fi? Wi-Fi, então, não tem como falar que não é bom. Wi-Fi 6 aqui já, a versão killer, cara, muito rápido também, mas lembrando que o Wi-Fi 6 só vai funcionar com essa tecnologia, se você já tiver um roteador com Wi-Fi 6 também. GPU, a gente conta com a GPU Intel, já integrada aqui, a versão Iris, que já vem com o nosso processador, e a brabíssima RTX 3060, de 6 GB, versão mobile. Bom, rapaziada, para confirmar a nossa versão, da nossa placa de vídeo, eu já estou dentro do GPU-Z, e galera, olha isso aqui, tecnologia de 8 nanômetros, boost dela trabalhando a 1700, se você quiser confirmar a versão da sua placa de vídeo, clica no lock-up aqui, e clica na versão da placa de vídeo. Está aqui, dentro do Tech Power Up, dá para a gente já ter algumas informações, hein galera? 6 GB de memória, GDDR6, 192 bits, cara, é muita coisa, para uma plaquinha mobile, mas a gente vai querer ver se isso daí, esquenta muito ou não, então a gente já vai ver isso em jogo, eu vou mostrar para vocês, e vocês vão se surpreender. E no comparativo aqui, dentro do Tech Power Up, ela ganha da 2060, ganha da 1080, e está brigando aqui, de frente com a 6600, cara, desempenho 10% só, inferior a 2060, o que é muito bom, para essa placa de vídeo mobile. Bom, vamos abrir o nosso G15 agora então, galera, e olha isso, como eu falei para vocês, esse notebook a gente já está usando há um tempinho aqui na loja, e se liga aqui, já tem um pouquinho de sujeirinha no fã, mas vamos falar um pouquinho sobre ele aqui, internamente, conhecer um pouquinho sobre as nossas placas, e o que tem instalado nesse notebook aqui. Sobre refrigeração, a gente conta com dois fãs instalados aqui na parte traseira, que tem a saída de ar pela lateral, e tem o nosso headpipe por baixo da placa, então, provavelmente aqui, já é suficiente para dar conta do recado, em relação à refrigeração. Outra coisa importante sobre as memórias e armazenamento, a gente conta com dois pentes de memória aqui, instalados em memórias da Linux, trabalhando a 4800 MHz, DDR5, então já são dois pentes de memória, se você quiser fazer um upgrade, você vai ter que trocar esses pentes aqui, a gente não tem slots para fazer upgrade adicionais. Bom, e falando um pouquinho sobre armazenamento, a gente conta com um NVMe instaladinho aqui, no slot M2, não é permitido fazer upgrade também, se você precisar mudar, você vai ter que trocar esse carinha aqui, colocar um outro M2, e usar no mesmo slot. Claro, que se ele for o maior, você vai prender ele aqui na parte de trás, e dá para usar também. Esse nosso modelinho é uma data, que trabalha aí com geração 4 já, e chega aproximadamente a 4.900 MB por segundo, de leitura, e de escrita até mais ou menos 3.900 MB por segundo, então ele é muito rápido. Já no slot do lado, a gente tem Wi-Fi 6 aqui, que já é o padrão novo e mais rápido também, como eu falei para vocês, aqui a gente não tem como trocar essas duas unidades, então já é o que está pré-instalado aqui. Bom, e falando um pouquinho sobre a bateria, galera, a gente tem uma bateria aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 células, essas baterias aqui tem 86 watts de potência, e dá para você usar aproximadamente 6 horas, com a sua tela trabalhando a 50%, a uma qualidade de vídeo aí de YouTube com volume no 20, mais ou menos isso que você vai ter de duração de bateria, o que está muito bom por toda essa potência desse notebook aqui. Bom, pessoal, outro detalhe muito interessante, que provavelmente a gente tinha aqui em versões anteriores, um upgrade para você colocar um outro NVMe, provavelmente estava bem aqui, mas eu não sei porque a Dell tirou essa função, eles escaparam um pouco esse notebook aqui, uma pena, é um ponto negativo nele, mas como eu falei para vocês, se você quiser fazer o upgrade, você vai ter que trocar esse carinha aqui que já é de 512, para colocar um maior, com uma tecnologia melhor se você quiser, então a gente não pode fazer realmente o upgrade, seria aqui nesse canto, mas infelizmente não tem como. Bom, galera, já caí aqui no Code Warzone, já estamos no nosso aviãozinho, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu pular, deixa eu cair aqui, olha o tanto de FPS no nosso notezinho aqui com a 3060. Cara, já posso falar para vocês? Temperatura da CPU em torno de 89 graus, GPU 80 graus, com 80% de carga da nossa placa de vídeo. Taxa de quadro 110, 105 FPS, muito alta para o Code Warzone, a gente sabe disso, que é um jogo que exige demais do nosso PCzinho, do nosso notebook, deixa eu mostrar para vocês como estão as configurações aqui, está tudo em Full HD, joguei no personalizado, DLSS claro ativado, mas com renderização em 100%. Textura, gráfico normal, baixo, algumas coisas no alto, a gente mudou aqui para modo desempenho, deixa eu cair aqui para vocês verem, cara, taxa de quadros está bem legal, estou tomando tiro aqui, rapaz, para com isso, a gente está testando, cara, não sei se dá para vocês verem, a imagem está excelente do nosso notebook, cara, está rodando liso demais, eu percebo aqui que está muito liso para jogar, deixa eu abrir aqui, entrar aqui para pegar uma maletinha, vamos lá, está aqui, galera, o que eu percebi aqui, para falar a verdade para vocês, é um pouco do barulho mais excessivo, a gente tem aí, dá para ouvir que nossos fãs estão girando um pouco mais, então a gente percebe esse barulho aí, estamos usando praticamente toda a nossa RAM aqui, 15 GB da nossa memória RAM, a nossa CPU trabalhando aqui com 60% de uso, com praticamente 90 graus da nossa CPU, está bem quente, e a placa de vídeo a 85 graus, é claro que a gente está falando de Code Warzone, e Code Warzone realmente esquenta demais, cara, mas posso falar para vocês, está de boa, isso aqui acontece também nos PCs, e nas versões anteriores de alguns modelos da Dell, a gente chegava a pegar aí praticamente 100 graus, cara, 100 graus de temperatura, tanto no processador como na placa de vídeo, então aqui está bem mais tranquilo. Bom, o que eu queria fazer para vocês, é mostrar agora o tanto de som, que a gente está pegando com o decibelímetro, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que a gente está rodando aqui, com a nossa CPU e GPU praticamente no talo, e vou mostrar para vocês, como está se saindo aqui, em questão de ruído. Bom, rapaziada, já estou aqui com o nosso decibelímetro aberto, eu vou ficar um pouquinho quieto, para vocês perceberem o barulho que faz, com o nosso fã ligado aqui, no modo desempenho, para o nosso notebook, extrair o máximo de desempenho da nossa placa de vídeo. Bom, pessoal, e outro teste muito importante, para quem usa o notebook para renderizar, ou até mesmo para editar vídeo, é fazer o teste dentro do Cinebank, olha isso, galera, executando os testes aqui no Cinebank, o nosso processador se saiu muito, mas muito bem mesmo. 12.557 pontos aqui no Cinebank, cara, ele só perde para um Threadripper aqui, para um Xeon, e para um Threadripper 29,900. Por ser um notebook, ele tem um desempenho incrível, até mesmo melhor, que o i9-9880 aqui. Então, quer dizer, para quem usa para renderizar, ou editar vídeo, ou quer fazer uma leve stream, ou até mesmo jogar, como a gente falou, esse notebook é simplesmente incrível. Bom, pessoal, esse foi o review, então, do nosso notebook G15 da Dell, que, na minha opinião, tem um ótimo custo-benefício, para quem procura portabilidade, e um notebook super potente. Pontos negativos para ele, é que ele não permite upgrade de SSD, e também tem uma fonte um pouquinho grande, que ocupa um pouco de espaço. Mas isso não vem a ser um empecilho, para quem quer um alto desempenho. Então é isso aí, rapaziada, muito obrigado por você, que assistiu até aqui, valeu, e até o próximo vídeo. Falou!